Quero aproveitar para revelar para vocês que o mundo vai parar. O mundo inteiro vai saber, todos os jornais vão noticiar, todos os jornais vão noticiar. As igrejas vão entrar em colapso, porque depois do plano dos três militares falando tudo o que falaram dessas revelações ufológicas americanas, o diretor da NASA vai abrir os primeiros documentos sobre OVNIs que ele garantiu que ao revelar a humanidade inteira vai parar. É a primeira vez que o diretor da NASA oficialmente vai revelar documentos, documentos de OVNIs. Vocês não fazem ideia do que isso significa. Porque primeiro você está falando de três militares numa investigação e depoimentos retirados do programa. Eles saíram do programa. Agora você tem um diretor da NASA oficial pelo próprio establishment, pelo próprio sistema. Fazem ideia do que está vendo aí? Então se prepara porque a agenda vai ser pesada. As pessoas vão ficar completamente confusas, elas não vão ter respostas. Não existe, né? Você sempre falava que não existe. Agora eles já estão arrumando respostas e dizendo que existe. Agora estão todos dizendo, os pastores todos estão dizendo que existe agora. É, mas a vida inteira que não existe. Porque da forma com que está sendo falado com a ciência, não tem mais como dizer que é demônio. É. Como é que é um demônio se o demônio tem corpo? Como é que é um demônio se ele está preso? Se ele está numa base militar oculta? Vai ser assustador. Porque vocês têm que entender, de 2020 para cá, o que está sendo dito sobre ovens, não é o João Paulo XXIII, não é a ufologia do Papa Francisco só, não é a ufologia de ex-diretor disso e daquilo, deu depoimento, escreveu um livro, não é. Gente, dessa vez é tudo oficial. E é uma coisa tão programada que está passando em todos os veículos. Ó, BBC, Televisa, CNN, Globo. Gente, essas coisas não passam na Globo. Tudo que chega perto de conspiração nunca vai passar na Globo. A Globo está colocando na capa. Eu vejo lá na Corne, estão colocando bem de levesinho. Na Globo está na capa. É com outros. Estão entendendo? Isso vai vir com tudo. Tentem entender que teve o comunismo, nazismo, terrorismo e agora ufologia. Como teve o globalismo, antiglobalismo e agora vai para a NG, que é a agenda verde e roxa, que é o GG, que é a reconfirmação do G, o mundo no sonho messiânico vai ser um mundo unido, de um acordo de paz e segurança histórico. Como o mundo não vai ter mais inimigos? Porque hoje a Rússia é culpada de tudo e a China é culpada de tudo. E os Estados Unidos é culpado pelo Oriente. Depois do que vai acontecer e que eles estão tramando fazer um cálculo, Estados Unidos, Rússia e China deixam de ser os agentes do mal e vai ter um acordo. Vai acontecer um acordo global que não vamos ter mais inimigos. Como não teremos mais inimigos, a ufologia passa a ser o nosso inimigo. Porque para nos motivar, nós temos que ter um inimigo. E para unir a humanidade, nada melhor do que ter um inimigo. É o caos que faz as pessoas se unirem. Elas não querem, não querem, não querem, então a gente planeja um caos, elas já resolvem já, já aquele mimimi ali. Tudo que você quer resolver, você coloca fogo. Porque você gera o pretexto. E quando é que eu sei que está na hora de apagar o incêndio e colocar a ordem? Quando o povo que está queimando grita para colocar a ordem. Então o povo primeiro vai discutir, vai sentir que é uma ameaça. Eu não sei até que ponto eles vão fazer isso. Porque eu quero que vocês pensem assim, imaginam um ataque alienígena, que eles mesmos se atacam e dizem que foram os aliens. Então isso que eu pergunto. Essa era a minha pergunta. Eles não faziam isso com o Force Flag terrorista? Sim, pode fazer. Eles não se atacavam de propósito? Sim. Com o Force Flag? Então imagina um Force Flag ufológico. Mas eu quero que vocês pensem mais. Agora eu vou deixar vocês bem doidos. Junto com a ufologia está chegando a Iá. Transcendência. Agora pensa numa Iá ufológica. Pensa num ataque que eles vão dizer que ainda é mais inteligente que o próprio UFO. Que é o Iá do UFO. É isso, é isso, é isso. Se nós temos uma Iá ufológica também pode ter uma Iá. E aí? Vocês estão em boas mãos filosóficas. A pessoa que estiver fora agora... Assim, quando Moisés tirou o povo do Egito, no começo, foi uma glória imensa. Sinais, interferência. Todos estavam vivos e bem. Todos comemoravam. Só tinha festa, dança, casamento e maravilha. Chegou um certo momento no deserto, que eles pensavam que iam chegar em 40 dias. Quando acabou os 40 dias dando volta, e se perdendo no deserto, de cidade a cidade, começou o caos. É fácil tirar um povo de uma coisa para outra coisa, se for chegar rápido. Difícil é quando demora. Sabe o que acontece no Ex? Muitos vieram pela proposta da contagem regressiva, Borneuto. E que vai acabar agora. Você vai ver a loucura que o povo vai fazer na minha cabeça quando chegar 2030. Deixando tudo e eu dizendo, calma, gente. Então, vamos ver os sinais. Porque o sinal é o sinal. Já disse para vocês, não tem como enganar ninguém. Enquanto não tiver o primeiro tijolo do terceiro templo, não tem nada. Não adianta nem dizer que tem, não tem. A hora que começar a construção do terceiro templo, Deus do livro, eu vou estar online 24 horas. Eu vou comer ao vivo. Só não vou no banheiro ao vivo. Até o banheiro sair. Eu vou dizer, ó, começou, acabou. Chama o doutor Henrique. Chama o doutor Henrique. Não se esfriem. E esperem o tempo que for. Que idade vocês terão em 2040? Eu terei 54. Vamos aplaudir quem fez o lindo bolo. Obrigado. 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 Obrigado.